Vou, vou, vou passando Em Saquarema eu vou pra Marulã Vendo as cretina tudo vim julgando Rio de Janeiro é o meu lugar Juiz e maná Vendo as cretina que é bruxa na reta Só não me acompanha que eu não sou novela Mais tarde vai ter Espanha e o pão que é branco Passei da ponte Piei em Saquarema eu vim de Hollywood Trouxe bocanas e lança perfume É a manda vim pique, vacude Mas ia marrar no pique do homem Me chama de rei do forte, forte DJ Tenebroso 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 DJ Tenebroso